A gente estava contando agora que a gente conseguiu um arco do triunfo para a gente aqui. Para nós, estamos gostando muito. Finalmente. É, eu estou adorando estar aqui, me sinto importantíssima. Ah, eu colava bastante. Eu fazia exame oral, eu era campeã da cola. Ou seja, eu chegava na coisa difícil que eu não sabia. Tinha coisa que eu sabia, então eu dava exame direito. Então eu chegava, tirava o ponto e desmaiava. Aí eles me levavam para a enfermaria. E eu saia pela janela. Fantástica a tua técnica. Essa eu não cheguei a isso. Então, eu saia pela janela, pegava o livro, lia o ponto e voltava lá a compor. Uma vez me estreparam, porque me mandaram tirar outro ponto. E aí... E aí, tchau. Repetiu. Eu aprendi a falar em mudo com as mãos para passar cola. E eu sei falar em mudo. A, B, C, D, E, F. Eu não acredito. Nós passávamos cola. Isso era fantástico. Não, eu não passava cola nenhuma. E tudo dissimulado assim, né? Para que a professora não visse. Eu copiava aquela coisa micra assim e ficava enfiando nos lugares. Não, e depois fazíamos uma coisa grande, colávamos na sola do sapato. Não, fazia qualquer coisa. Eu detestava a escola. Detestava. Ah, deve estar aqui, olha. É, a data não está. Não? Eu leio muito rápido. Não tem data aqui. Vila del Forge Imperial. Agora eu vou achar aqui. Ah, não. Todas as vilas que estão aqui foram realizadas entre... Nesse século. 15 e 17. Então, essa aqui deve ser. Inclusive esta, pronto. É, inclusive essa. Mas século 17 quer dizer 1600. É de 1400 a 1600. Olha que bonito o corredor. Esse lado está até mais bonito. Hã? Desse lado está mais bonitinho que o outro. Porque a única ato verdadeiro de rebeldia meu na escola, fora cabular, que depois quem apanhava era eu, porque eu era expulsa, sei lá o quê. Eu cabulei muito. Também. Eu era a raiva da cabulação. Mas o que eu fazia, como a gente usava o uniforme, eu mexia no uniforme, que nada era igual, nenhum dia. Já era uma questão de apresentação da roupa. Sabe o que eu fazia? Não. Embaixo do uniforme, eu usava outra saia. Ia na biblioteca municipal, onde podiam deixar os pacotes, tirava a saia do uniforme, deixava lá, e aí eu saía. Ia no cinema. Depois eu voltava, punha a saia do uniforme e voltava para casa. Não, porque na minha época era uniforme e não podia cabular. Então, eu usava uma saia por baixo e pronto, era divertidíssimo. Quer dizer, na verdade, a escola, eu meio que fugi dela, né? Quer dizer, e eu realmente era a vergonha da família. A ovelha negra, a ovelha oxigenada, já era negra e tinta, sabe? Era considerado péssima. Eu não era tanto assim. Eu acho que é porque eles eram muito... Eu era péssima. Eu reconheço, eu era péssima, sim, senhora. Depois fui estudar, depois de caçada, entrei na faculdade e adorei. Adorei estudar. Mas aí você foi estudar o que você queria. Não, e aí agora vou falar porque eu falo também italiano. Que eu fui estudar, porque tem uma sogra que me falava em italiano. E atormentava a minha vida, né? Até que um dia ela me falou, vai aprender uma matita. E eu pensei, pensei e falei, isso quer dizer boa matina. Tá bom, mamã, tchau. Ela quase me mata. Nesse dia entrei no Instituto Italo Brasileiro e em dois meses e meio falava italiano como uma italiana. De tanta raiva que eu tive. Tchau, tchau.